Nós estamos na P.I. Island, nossa P.I. Tailândia! É, Tailândia, porque hoje é dia 1º de março de 2007, faltou 24 minutos. Sabe o que eu até passei? Ela tá gravando o vídeo dela pro Big Brother, parece aquela... Oi, meu nome! Ai, vamos fazer isso, gente! 20 anos, no Rio de Janeiro, Carioca! Vamos fazer, vai, vem já o seu material! 1,72m, 50... Então, o quilo dispensa, né? Então, vamos dar uma afimadinha, né? Dos pés... Ai, meu pé não, por favor! Ai, meu pé é a cabeça! Pé pobre, gente! Pedeço de areia! Não, a pobre! E essa mona! Pra que ficar assim, mona? Porque dá pra ver melhor! Não precisa se você ficar assim, mas você enxerga! Agora eu vou tirar foto! Vou tirar uma foto do cara que tá tirando foto do meu! Ah!